Oi gente, tudo bom? Provavelmente se você tá vendo esse vídeo aqui, você já assistiu o anterior, que é a parte 1. Agora é a continuação. Espero que você curta bastante esse vídeo. Tô falando no sentido literal, hein? Dá um like aí nesse vídeo. Um beijo, bom vídeo pra você! Esperando que coisa... Hum, adorei esse. Eu descobri, vou revelar o que eu vou contar só no final, porque senão vocês vão saber o que que é. Mas é muito legal, fiquei de cara. Vocês têm que me lembrar, tá? Vocês têm que me lembrar. A Alzheimer que fala, né? Gente, eu esqueci, hein? Acabei o meu primeiríssimo aqui. Aliás, deixa eu adicionar um toque de mestre aqui. Hum, aí pegou fogo. Nunca duvide. Ah, acho que tá bom. Pode mandar mais. Pronto, eu tenho dois. Ah, sei. Chegou mais a um. Ah, não. Não acredito. Esse aqui vai ser... Ah, consegui. Nossa, chegou dois pra mim também. É, mas aí eu respondi rapidão aqui, entendeu? Ih, mas tem que ser responder de maneira coerente. Ah, mas foi muito coerente. Rapidão? Tem que utilizar tudo, hein? Da cabeça. Tá, meu desenho vai ficar um pouco feio. Vocês não vão entender. Mas eu olhei o seu desenho, tá muito feio. Ah, que horror! Acho que é a boca que ficou feia. Deixa eu tirar. Tinha que ele teve um pequeno problema, velho. Um pequeno problema. Um problema de vir pra mim. Pronto. Aí, ó. Ai, meu Deus! Passei. Passei. Aí. Chegou? Hum, mano. Isso aqui é fácil, fácil. Não sei aqui. Eu tô na espera aqui. Eu mandei pra frente. Vamos ter que desenhar. Mas acho que já acabou. Ah, não. É verdade. Acho que eu finalizei. Eu não lembro nem o que eu escrevi. Eu não lembro também o que eu escrevi. Eu também não lembro. Mas eu sei que esse final eu acertei. Eu lembro o que eu escrevi. Eu tenho certeza. O último eu acertei. O último eu não sei o que era. Muito bem. Bora. Ai, meu Deus. Fiz até um som, assim, no jogo. Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Começando por... Potipoti. Olha lá. Ah, ficou bom, hein? Ficou. Borboletinha. Ah, não errei. Chegou, chegou. Passou. Passou, passou. Esse ali foi passar. Mano, do nada ela virou um imã de geladeira, né? Mas quase deu. Borbola. Não, não, não. Chegou, chegou. Também. Borbola. Borbola na cozinha. Borbola. Próximo. Mano, então. Mas o que eu tinha para falar é que Potipoti está na cozinha. É um camarãozinho do mar. Potipoti é um camarão? É. É um camarão? Uhum. O que é um Potipoti? Camarão. Potipoti. Olha só, vou mostrar. Eu vi uma imagem. Aqui, ó. Estou falando. Visita a cultura. Olha o Potipoti. É um camarãozinho. Cadê? É um camarãozinho. É um camarãozinho do vidro. É. De pica-pau. É o meu amigo. Ah, essa aí é impossível eu ter errado. É, né? Ah, essa ficou boa, hein? Essa aconteceu um negócio. Teve um pequeno problema. Hummm. Eu não sei o que aconteceu. Panda. Isso virou um panda. Parece ver de chiqueiro. Parece mesmo. Parece que mesmo. Aí, do nada, virou panda com bambu. Aí, do nada. Eu lancei o panda. E aí, temos até imagens aqui do panda na natureza já, ó. Cara, eu já fiz até um live action dele. E aí, derrubando o dentinho. Ah, mano. É uma bonitinha, cara. É melhor do que o do mim, vai. Não, quer dizer, do que o do Pedro. Ah, não começa. Ah, não começa. Ó, mano. Nosso bambu ficou bem parecido. É verdade. Ai, mano. Eu tinha adorado a panda. Pra mim, está perfeito. Vamos ver. Nossa. Nossa, não aconteceu. Acho que deu ruim. Mano, acho que deu ruim. Ficou bom isso. É, ficou bom. Shrek. O bom é que virou o Shrek 2. O bom é que virou o Shrek 2. Por motivo. Abre a orelha. Eu pensei, mano. Eu falei, ah, os caras não iam desenhar logo o número 1 da franquia. Mano. Nossa, ficou muito bom. Ai, meu coração. Boa. Parece um mocinho. Mas, Vivian, isso nem parece o Shrek. Parece. Sim. Ficou igual. Ah, pá. Ai, e o meu, cara? A moeba, como é que isso chegou pra mim? Oxe, eu também não sei como chegou. Não nada o Gui fez. Não, 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 não. Ah, não, não acredito. Não. Não vou bom ver a moebinha. Meu Deus, cara. Olha o que a moebinha virou. Ai, cara. Que medo. O bigodão. Bolo de aniversário. Mano, ninguém nunca acerta os meus. O amor é pra virar um bolo, mano. Ai, mano. Ele tem um bigode. Ai, você tá soprando. É confusa. Não, pera. Eu tava confusa. Eu acho que, na verdade, é um aboca e um cachimbo, porra. Ah, um cachimbo. Nossa, eu gostei. Ah, e o Crolymec saiu. Ele disse que não aguentava mais desenhar. Deu pra ver? Melhor desenho. Não pude notar. Esse desenho foi uma forma de protesto, eu queria. Nem imagino o que foi. Mentira que eu acertei. Eu não acredito. Mentira. E aí, isso virou o que? Ah, não. Ah, muito bom. Muito bom, galera. Meu Deus. Virou o próprio. Mano, quem entender meu desenho... É de parabéns. Meu Deus. Isso aqui é uma leitura avançada. Eu pensei que pudesse ser... Mas, obviamente, não é. Eu vou colocar... Já era. Já tem outro. Ai, não acredito. Não, foi esse. Foi muito difícil. Meu Deus. Não, não. Ah, não. Não, Vivian. Eu vou quitar. Eu vou quitar. Você sabe o que que era. Não, não. Não. Você aloprou, velho. Aloprou demais. Agora que eu entendi. A terceira tentativa dela seria o pessoal atirando cotonete. Ai, mano. Eu fiquei em dúvida. Pensei assim. Pronto. Isso daí, com certeza, é paintball. Mas o pessoal não morre no paintball. Ai, virou guerra. Ai, mano. A gente fez a guerra. Que é ele. É muito bom. E aí, quanta coisa. Ai, mano. Guerra de cotonete. Ah, aloprou demais. A guerra de cotonete. Não sei o que não veio na minha cabeça. Hum. Pensando, pensando. Ninguém perde por imaginar o que eu vou fazer agora. Deixa eu ver. Vou fazer um negocinho assim. Acho que eu já fiz todos. Foi. Terminei meu primeiro, hein. Nossa. Nossa, que demora. Que é isso, gente. Já fiz isso tudo. Isso daqui. Nossa, muito bom. Não sei o que. Pode ser. O que foi, hein. Meu Deus. Ficou mais explícito do que eu estava imaginando. Eu totalmente ruim. Mano, o que você está fazendo? Mas, gente, não era para ser o que aconteceu. Streamer mata. Passou aí, eu ia terminar. Duas. Pronto. Então, pronto. Acabou? Então, está pronto. Vamos ver. Aí, ó. Corrida de velhinhos, velho. Como vocês queriam que eu não demorasse numa situação dessa? O que eu fiz? Pior que eu demorei muito com esse aí também. Não é? Ah, ficou muito bonitinho. Aí, ó. Fiz a linha de cima. Chegou, chegou, pô. Chegou. Chegou? Ó, um idoso. Velhinho corpundo ali. Corrida de doze. Os velhos na cadeira de rodas estão olhados. Dá até para sentir a velocidade que o cara está ali. Dá, pô. Que bonitinho. Vamos ver. Ah, mano. Esse aqui deu ruim, hein? Ah, não acredito. É, mano. Mas não é difícil. Aqui deu maus, hein? Porque, ó. Isso. Ah, ela estava penteando o bigode. Não, era o cabelinho, na verdade. É, porque... Agora é tudo. Dá para entender porque deu ruim. É. É, agora saquei. Oi, meu filho. É o meu último. Ah, não. A cobra é fumando. Ai, caraca, velho. Mano, deu a desencontro. Mas, ó. Está no mesmo... No mesmo. Ó, no mesmo pose. É, gatilou. Mas o mais engraçado, na verdade, gente, é a cobra tendo mão. Alguém me explica que as duas têm mão. Mas como que ia pentear o cabelinho? Tem cabelo? Está louca, meu. Desde quando cobra tem cabelo? Vamos ver. Ah, mano. Isso aqui eu arrasei, velho. Esse chegou? Chegou. Entendi, viu? A diferença. Aí... Rasguei a calma. Ó, ela colocou até o nome do episódio. Tem coisa. O frame que eu conheço. Episódio 25, season 3. No minuto. Arte. No minuto 23. Nossa, ficou bonita, hein? É, parece aquela figurinha. Parece? Vamos fazer figurinha, gente. Tirou print e me mandou no WhatsApp pra gente usar. Mas é, mano. Como que o Bob Songe ficou exibido, né? Naquele episódio. Ficou chamando a atenção. Chato. Nossa, eu adoro esses vídeos de telefone sem fio. O que você acha sobre, hein? Se você quiser mais, deixa aí nos comentários me pedindo. Tô indo agora, pessoal. Não deixa de me seguir nas redes sociais, que é tudo em visita. E um grande beijo pra você.